Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. É um prazer tê-los conosco. Estudaremos hoje a lição de número 11, que tem como tema Compromissados com a Evangelização. O textual da nossa lição está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e está escrito assim Porque não me envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática, nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo narrou Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. E como sempre, essa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E ainda temos três objetivos específicos, que vai mostrar o objetivo específico em cada tópico. Primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Mais uma vez comigo, professor Joás, muito obrigado pela participação. Sempre conosco aí nessa labuta. E é muito bom ter aqui mais uma vez, professor. Tamo junto. Professor, nós estamos chegando aí à 11ª lição. E nós estamos hoje diante de uma lição fantástica. Eu considero, quando a gente fala de Evangelho, é o porquê da Igreja ainda estar na Terra. É para a pregação do Evangelho. Se a Igreja não estiver pregando o Evangelho, está errado. O trabalho dela está sendo em vão. A Igreja tem uma missão e um propósito. E é a evangelização. O Evangelho tem esse propósito. O apóstolo Paulo, brilhantemente aqui no verso 16 de Romanos, no primeiro capítulo, ele fala sobre o porquê do Evangelho e dá uma definição do Evangelho e dá um porquê, um propósito. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. E para quê? Para a salvação de todos. Então, a Igreja só tem uma razão de ser, que é evangelizar, que é levar esse Evangelho para todos, para que todos tenham alcance dessa salvação, para que todos tenham conhecimento dessa salvação e, movidos por fé, se direcionem a isso. Verdade. Muito bom. Professor, antes da gente começar a nossa lição, partir para a introdução e o comentário, semana passada eu estive em Pingo d'Água e fiquei sabendo que alguns irmãos estão aí ligados no nosso programa, no quadro ADEC TV, e eu quero mandar um abraço para os irmãos lá de Pingo d'Água, irmã Tequinha, Deus abençoe a irmã, e ela está com a gente aí, é assídua nos nossos programas aí. Isso é muito bom, né? A gente não tem tanta noção assim do alcance, mas é bênção ter esses irmãos aí com a gente. Verdade. Esses dias eu estava próximo a Inhapim, um irmão lá do Bugri também, me parou e falou assim, ó pastor, eu ouço lá toda semana, isso é muito bom. Deus abençoe os irmãos, você que está com a gente aí, Deus te abençoe de uma forma muito especial, tá? Vocês são bênção para nós. Vamos lá, professor. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Eu começo dizendo, o professor, fazendo quase que um paradoxo, algumas mensagens que nós ouvimos, né? Ultimamente, de algumas denominações, eu vou até nominá-las de neopentecostais, que tem uma ênfase diferente da pregação do Evangelho, tá? E eu me lembro que eu falei uma mensagem uma época, falando o seguinte, Mateus 28, versículos 19 e 20, quando Jesus falou, né? Nos deu uma ordem, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o que eu vos tenho mandado, né? Guardando o que eu vos tenho ensinado e tal. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para se manter a presença de Jesus na igreja, precisa estar fazendo o que ele determinou que façamos, que é a pregação do Evangelho. Ou seja, uma igreja que não prega o Evangelho, que não evangeliza, que não ganha almas, ela não detém a presença do Senhor Jesus. Isso é Bíblia. Não garante que o Senhor está lá, ao lado, sempre no meio dela, porque a promessa, uma coisa está ligada à outra. Eu estou convosco, mas aí tem o que precede essa afirmação. E a evangelização está aí, né? Fazer discípulo, ensinar, isso tudo é evangelismo, é evangelização, é tornar esse evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todos, conhecido. Propagar essa mensagem de salvação para o máximo de pessoas possível e empreender algum esforço nessa tarefa, nessa missão. E como diz a verdade prática, e isso a gente acaba voltando para o tema do serviço. Se a minha missão é levar essa mensagem de salvação para todos, o serviço não acaba nunca. Nesse sentido, eu sou servo de todos. Então, a igreja, ou o crente, ou o cristão, que perde essa perspectiva, que não tem essa consciência, um dos objetivos aqui, fala de conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. É estranho até que um cristão tenha que ser conscientizado disso, porque é a sua missão de vida. A partir do momento que você vem a Cristo, você é impactado por essa mensagem de salvação, instantaneamente você se torna um missionário também, um proclamador dessa mesma mensagem. Então, uma conscientização é algo meio paradoxal, digamos assim. Não era para ter uma conscientização missionária, não era para ter uma conscientização evangelística, não para cristãos, porque essa é a essência do cristianismo. Alguém que se diz cristão é alguém que tem essa missão de proclamar esse evangelho. Verdade. Então, vou levantar um outro ponto aqui, tem tudo a ver com a nossa missão. O interessante, professor, que eu vejo também hoje, estou falando nos nossos dias atuais, a base do evangelho é o amor. Então, quando eu sou alcançado por esse amor, esse amor entra na minha vida e muda tudo o que precisa mudar, se eu praticar o amor ao próximo, eu vou querer o próximo que aconteceu comigo. Então, uma linha do tempo, se a gente fosse classificar uma linha do tempo no evangelho, seria assim, eu ouvi a palavra de Deus por alguém que ouviu a palavra de Deus também, eu fui impactado pela palavra de Deus que impactou a vida de alguém e eu quero para outra pessoa que ainda não foi impactada, que ainda não ouviu a palavra de Deus, o mesmo que aconteceu comigo, que aconteceu com alguém que falou para mim. Isso funciona em cadeia. Nesse sentido que a igreja é essa agência do reino. Se a fé vem pelo ouvir, a partir do momento que eu ouvi a fé foi produzida em mim, quanto mais eu falo dessa mensagem, mais fé está sendo produzida, porque mais gente está ouvindo. Então, a possibilidade da fé nascer em mais e mais corações é maior quando há mais e mais gente pregando essa mensagem. Verdade. E outra coisa, talvez alguém possa estar pensando, mas eu tenho que verbalizar isso? É só verbalizar que vale a pregação do evangelho? Não necessariamente. Claro que a verbalização, ou seja, quando eu falo, quando eu estou emitindo o som, isso vai trazer uma conotação muito diferente. Mas, eu me lembro de uma frase de Agostinho, bispo de Pona, um dos, vamos falar assim, dos pais da igreja, né? Que ele falou uma vez assim, pregue constantemente, quando necessário eu uso palavras. Ou seja, eu prego por verbalizar, quando eu estou verbalizando, mas eu também prego com o meu testemunho. O meu testemunho fala muito alto. Então, é bom a gente lembrar isso também. É. É uma pregação também, né? Pessoas que são impactadas pelo evangelho, fatalmente, têm as vidas transformadas, passam a viver de forma diferente. e isso comunica alguma coisa, né? A comunicação não é só, não se dá só de forma verbal, né? Então, o testemunho é muito importante. O próprio Senhor Jesus, ele falou dessa necessidade, né? Ele falou que é necessário que a gente frutifique, que a gente dê fruto, né? É necessário que as pessoas vejam em nós esse fruto sendo produzido, né? Então, o poder do testemunho é, certamente, é uma evangelização também. Verdade. Bom, professor, nós já falamos aí, já demos uma pincelada do que nós vamos trabalhar durante esse tempo que a gente tem aqui, nesse quadro da Lições Bíblicas. Então, vamos lá. Capítulo 1, evangelização como prioridade. Capítulo 2, nós vamos falar Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o capítulo 3, evangelização local e transcultural. Então, vamos lá. Ponto 1, é a evangelização como prioridade. E a gente vai trabalhar o ponto 1, aí o evangelho. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Ou seja, é a tarefa do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono, do servo, do homem, da mulher, da criança. É a mensagem que todos nós devemos pregar. O evangelho. E o comentarista já falou aqui para a gente, não é desconhecido de nós, que evangelhos são as boas novas de Cristo. Então, a gente precisa estar. Agora, você falou um negócio, professor, com relação à conscientização. É algo, parece que até redundante, né? Mas, crente sendo conscientizado. Parece que é algo assim, até anormal a gente falar. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas no nosso meio que ainda não foram salvas. Eu vou usar um termo muito pesado. Por que não entenderam isso aqui? É, por isso que eu digo que é estranho. Se eu sou um cristão, eu fui alcançado por essa mensagem. Essa boa notícia, que por definição o evangelho é boa notícia. Se eu fui alcançado, e eu não tenho essa consciência de que se ouvir essa mensagem produziu uma mudança tão profunda na minha vida, se eu não tenho essa consciência de transmitir isso adiante, de passar isso adiante, alguma coisa está muito errada comigo. Ou eu não experimentei o evangelho de verdade, ou eu tenho, sei lá, algum outro problema comigo. O problema está em mim, algum outro problema de seja qual nível for. É impossível que alguém transformado pelo evangelho não se sinta impelido a passar essa boa notícia para o máximo de pessoas que puder. É, quando a gente ouve, é muito comum entre nós, por exemplo, quando você vai a um restaurante que é muito bom, a gente quer falar daqui para os outros, para um amigo. Pois é. Rapaz, vai lá que é bom, comida é boa, para quem gosta de estar no mundo físico, não, lá é muito bom, não tem sal, ou a comida é super temperada. Tem as qualidades. É assim que o açaí se tornou popular, ficou tão caro igual está hoje. Verdade, é bem por aí. Alguém nunca experimentou e quando você experimenta, você sai divulgando. E o evangelho é lógico, é uma comparação sem lógica que a gente está fazendo aqui, mas o evangelho é muito melhor do que açaí. A transformação que o evangelho produz no sujeito que está morto nos seus pecados e ele passa a experimentar a vida de verdade, se o sujeito não passar isso adiante, ou ele é muito egoísta, então o evangelho não foi eficaz nele, ou ele tem algum outro problema que a gente é preciso averiguar. Verdade. A conscientizar parece estranho. Agora, reclamar que não temos talento para transmitir isso aí, isso é uma das desculpas mais esfarrapadas que o homem pode dar. Que todos nós temos um talento. Alguém prega, alguém canta, alguém intercede, alguém contribui. Então tudo isso é forma da gente divulgar o evangelho, falar das boas novas de Jesus. Fala para o vizinho, fala para alguém na faculdade, fala para alguém na escola, fala para alguém de trabalho, enfim, são N possibilidades da gente estar proliferando aí, divulgando o evangelho. Isso não é desculpa, tá? Pois é. O que é o evangelho? Essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, adverbio, e bem, e angélia, que significa mensagem, notícias, novas. Assim a palavra evangelion, evangelion, quer dizer, boas novas, boas notícias, notícias alviçareiras. Gostei disso aqui. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho, é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Eu, particularmente, professor, nunca vi ninguém ser alcançado se não for pelo evangelho. Ah, mas eu aceitei a Cristo quando eu estava ouvindo um hino. Pode ser que esse hino, pode ser não. Esse hino, ele tem uma base bíblica. Essa música tem uma base bíblica. Não existe outro meio se não for pelo evangelho. Sim. A arte é uma ferramenta muito boa para a transmissão do evangelho. E todo tipo de arte. A música, com certeza, é o mais popular. Então, muitas músicas cristãs estão impregnadas com a mensagem, com a boa mensagem, com a boa notícia, com a mensagem do evangelho. Isso tem um poder evangelizador, um poder transformador muito grande. Então, muitas pessoas, sim, vieram a Cristo dessa forma. Ouviram o evangelho não verbalizado, não por uma pregação em si, mas pela arte manifesta de várias maneiras. Você falou de arte, professor. Preciso te interromper. Cinema, né? Bom, eu ia falar exatamente isso. Quando a gente olha, por exemplo, as crônicas de Narnia, do C.S. Lewis, ali é... qual que é a mente do autor, do escritor, em escrever aquelas linhas ali, ele está apontando para Cristo e tantas outras coisas do evangelho. E muitas pessoas talvez já assistiram e nem pararam para analisar isso aí. Mas é uma pregação. Pois é. Vamos lá, professor. Nosso tempo está quase fechando aqui nesse primeiro bloco. E nós vamos falar lá. Primeiro, nós falamos do evangelho. O que é? Até agora, nós estamos traçando esse ponto. Agora, nós vamos falar sobre o único salvador do mundo. O evangelho são as boas-novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de se reconciliar. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E também afirmou, o campo é o mundo. A pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Bom, professor, se enquanto a evangelização é a pregação das boas-novas, nós estamos pregando quem? Paulo falou, eu prego a Cristo e o Cristo ressuscitado. Então, eu tenho um sujeito de quem eu falo. Eu estou falando de Jesus. É ele que é o causador, que é o fundador, que é ele que trouxe as boas-novas. Então, eu preciso falar dele. O Cristo é o salvador. Ele é o tema central do evangelho. E se o evangelho é a boa notícia, esse é o ponto de partida. Começa por Cristo. Muitas tradições religiosas, muitos pregadores, eles começam a pregação de um ponto equivocado, ao meu ver. Começa já falando do inferno e já mostrando condenação. Eu não penso que o evangelho deveria ser tratado assim. Se é boa notícia, é certo que todos que não vieram a Cristo já estão condenados. Ele, o próprio Cristo, disse isso. Quem não crê já está condenado. Não há uma necessidade de enfatizar isso, visto que já está condenado. Apresentar a boa notícia, e é o quê? Apresentar o Cristo, falar do seu reino, da sua salvação, do seu perdão. Isso já é muito elucidativo. Muito. A outra parte, a contrapartida, ela já é uma realidade. Ela precisa ser dita, mas não como ponto de partida. Não é que eu estou dizendo que a gente não deve falar sobre o inferno, sobre a condenação eterna. Eu estou dizendo que esse não deve ser o ponto de partida. Na evangelização, não. Então, às vezes, a gente se equivoca. A gente deve mostrar o Salvador. O Salvador, ele é rei, ele é perdoador, ele é salvador. Então, a gente deve enfatizar isso. Verdade. Professor, e para a gente, só fechar esse capítulo primeiro aqui, e o nosso primeiro bloco também, a gente vai fechar com esse subtópico aqui, uma agência legítima. A igreja, a igreja foi comissionada por Jesus para ser essa agência de pregação, ou seja, ela precisa captar novos, novos, novos crentes. E é assim mesmo. Eu prego o evangelho, essa pessoa aceita Jesus, e ela precisa congregar. Mas eu quero fechar esse bloco, nós estamos fechando, falando só de um texto aqui, de Lucas capítulo 4, versículo 16, a seguir, que está escrito assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E versículo 20, Encerrando o livro, ou fechando o livro, o pergaminho, devolveu ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe, Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A pregação é boas novas. Só que se a gente for olhar Isaías 61, onde esse texto está escrito, depois desse texto que o próprio Jesus falou, e anunciar o ano aceitável do Senhor, aqui está falando de salvação. Mas se a gente seguir a leitura de Isaías 61, está lá, e o dia da vingança do nosso Deus e mais uma série de coisas. Jesus veio falar das boas novas. Isso. O dia da vingança vai vir. Mas naquela hora, e agora, não é a hora para isso. Agora é a hora das boas novas. E se a gente, se nós como igreja somos agência do reino, a nossa prioridade deve ser o reino, deve ser essa boa notícia, deve ser falar da salvação, do perdão em Jesus. Não desprezando. O evangelho deve ser pregado todo. Completo. Para o homem todo. O tempo todo. Então, a gente não despreza. Mas o nosso ponto de partida é esse. Como agência do reino, a gente tem que promover a salvação, promover o perdão, promover o reino. É verdade. apontar para o Salvador. Parece que a gente não tem mais tempo, né? Vamos dar uma pausa aí no comentário. Nós vamos voltar nesse assunto, professor, no próximo bloco. Isso. Prometo aos ouvintes, o assunto está bom, a gente volta no próximo bloco nesse assunto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com esse assunto maravilhoso, que é sobre evangelização, que é o papel da igreja. Deus te abençoe. Não saia daí. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas E estamos estudando a lição de número 11 Compromissados com a Evangelização Encerramos o bloco anterior falando, professor Da pregação genuína do Evangelho E do momento certo para falar Lembro que você usou a expressão da seguinte forma Que nós devemos pregar o Evangelho completo Mas há tempo para tudo Hoje nós estamos falando do tempo da salvação Não é que a igreja deve ser omissa em falar num tempo de juízo Mas a mensagem não pode ser pregada inversa Juízo e salvação Primeiro a salvação, posteriormente o juízo para aqueles que não creem Pelo menos foi isso que eu entendi, ok? Isso, é isso mesmo E como agência do reino, a gente O próprio texto de Isaías que o senhor leu aí Ele se complementa com algumas outras profecias O Senhor veio trazer resgate, salvação Antes de trazer o juízo E no meio disso tudo aí Ele veio estabelecer o seu reino O reino já foi inaugurado Ele vai acontecer de fato Num futuro que eu acredito muito próximo Mas ele já foi inaugurado E nós somos agência desse reino Nós somos representantes do rei Professor, agora eu vou falar Vou direcionar os nossos ouvintes Como a mensagem pastoral Quando, por exemplo, eu estou pregando Uma mensagem evangelística Fora da igreja Eu estou pregando uma mensagem de salvação Sempre pensei assim Eu posso pregar uma mensagem dura? Posso Desde que ela culmine em Cristo O tema central de todas as nossas mensagens Precisa ser Cristo Agora, se eu estou falando para um grupo Que já é convertido Que já conhece a salvação Aí eu preciso trabalhar esses outros pontos Eu devo trabalhar esses outros pontos Porque a igreja precisa estar a par Desses outros pontos também E esses outros pontos Quando a gente fala Que também é a mensagem do evangelho É a salvação Isso alerta a gente Previna a gente de um vacilo De um tropeço espiritual Mas para aquelas pessoas Que ainda não conheceram Jesus Eu preciso pregar a salvação Eu devo falar de Jesus Pois bem, professor Nós vamos falar agora do capítulo 2 Jesus morreu para salvar todos os seres humanos O subtópico 1 A nossa teologia E o subtópico 2 Por quem Jesus morreu Então vamos lá Antes convém ressaltar Que a nossa teologia é pentecostal E vem diretamente das escrituras sagradas Sem intermediação dos teóricos Da reforma protestante A teologia pentecostal Que nossos pais nos legaram Não teve nenhum teólogo Ou reformador Como intermediário A CPAD vem publicando Com vários volumes A coleção de todas as revistas Da escola bíblica dominical Publicadas desde 1930 O que o comentarista está dizendo aqui Professor Ele está ressaltando a teologia Que nós assembleanos Pregamos, ensinamos, vivemos Nós não estamos falando aqui De uma Nós não estamos aqui ramificando a teologia Nós estamos falando aqui Que o que nós pregamos Vem da palavra de Deus Sim Não há problema algum Em citar teólogo algum Isso não é problema Isso em alguma medida É até muito bom Mas esse ponto é importante A nossa teologia É uma teologia bíblica Isso é importante Muito Não há problema em citar Nem filósofo Nem teólogo Não tem problema Isso contribui Para esclarecer Muitos pontos Contribui Para Se enriquecer Para enriquecer O conteúdo Que você está falando Mas Não Essas citações Não devem Intermediar A mensagem Esse é o ponto E isso é O que a Reforma Protestante Pregou de fato A reforma Começou com Sola Escritura O que quer dizer Que Tudo que a gente Fala Tem que ter Escritura Tem que ser Bíblico Então Nosso maior compromisso É com a Bíblia Não é com Agostinho Não é Com Calvino Zuínglio Não é com Armínio Não é com Teodoro De Beza Não é com Teólogo Nenhum Eles não são Intermediários Da mensagem A mensagem Deve ser entregada Pura Só a escritura Nos interessa O que a Bíblia diz O que acontece É que tem muita gente Que se diz Reformado Mas que se ancora Em tradições teológicas Se ancora Em teólogos Específicos E não é O nosso caso Isso não é Exclusividade Da Assembleia De Deus Mas A Assembleia Preza por isso Por uma teologia Bíblica Isso é importante Ser ressaltado Por que a gente fala Isso professor Eu comentaria Se ele fez questão De trazer isso A tona Exatamente porque Nós estamos vivendo Uma guerra Ultimamente De teólogos Uma guerra teológica Em que uns Pensam que está certo Outros pensam que está certo E fica nesse fogo cruzado E esquece do essencial Que é a Bíblia Isso Esquece do essencial Eu não preciso defender Uma tese A Ou uma tese B Ou um teólogo A Ou um teólogo B E menosprezar O que a Bíblia O que a Bíblia está O que está registrado Está escrito Então eu preciso Preservar o que está escrito O que o teólogo A Ou B Comentou em cima Do que está escrito Talvez pode se adequar A cultura Ou a alguma coisa Que ele pensa que é assim E pode contradizer O que está escrito na Bíblia E isso a gente precisa Ter muito cuidado Sim Muito cuidado São Há várias interpretações E isso é perigoso Bom No ponto 2 Aqui nós vamos entrar Um pouquinho nessas controvérsias Por quem Jesus morreu Essa é a pergunta Interessante Essa é uma pergunta interessante Há muitas discussões Teológicas sobre o tema Mas nos últimos tempos Os debates se concentraram Entre duas interpretações Das escrituras Expiação limitada E expiação ilimitada Eu vou só dar um parecer Sobre elas professor Que o nosso tempo É muito corrido também Mas o que é expiação Limitada Trata-se da ideia De que Jesus morreu Apenas por um grupo Restrito de pessoas Escolhidas Desde antes Da fundação do mundo E é expiação Ilimitada Isso significa Que o Senhor Jesus Morreu por toda a humanidade Esse ensino Recebemos de nossos pais Os quais usaram A Bíblia Como fundamento Dessa doutrina E aí tem uma série De versículos Como tem Alguns versículos Na outra também O que nós pregamos É que Jesus morreu Por todos É um dos textos Mais conhecidos Alguns até falam Textual da Bíblia João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Inigênio Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Todo aquele Ou não é um grupo De pessoas Todo aquele Então isso aqui É bem claro É preciso um malabarismo exegético Um contorcionismo hermenêutico Muito grande Para dizer que esse todos Não é todos Faça ideia do tipo de malabarismo Que tem que se fazer Para chegar a uma conclusão diferente De que o texto Quando diz todos Ele está dizendo todos Há quem tente esses malabarismos Esses contorcionismos exegéticos E consiga dizer que O todos ali não é todos Sem entrar em controvérsia A gente pode dizer com toda certeza Que expiação limitada É uma ideia ruim Se a gente olhar para a pessoa de Deus Para aquilo que Ele diz Que é Para aquilo que Cristo veio fazer Que Ele mesmo testificou Que veio fazer A Bíblia diz que Deus é amor A Bíblia diz que Ele muito nos amou E não amou só o Gilberto Só o Joás A Bíblia diz que Ele amou o mundo E de uma forma incomensurável Não tem como medir De tal maneira Se Deus amou o mundo Se Deus amou o mundo Por que Ele excluiria alguém? Parece que na ideia de amor Não cabe a ideia de exclusão E a gente olhando para o que Jesus fez Para o que Jesus falou Se a gente olhar para todos os passos E as palavras de Jesus A gente não enxerga Jesus excluindo ninguém É impossível se olhar para Jesus Para os seus passos Para as suas palavras E enxergar algum nível de exclusão Da parte dEle Por que Deus excluiria Alguns Em detrimento de outros Que Ele escolheria? Então é essa ideia de expiação limitada Jesus veio fazer o que fez morrer Dar o seu sangue Para alguns Não faz sentido No mínimo Sem lógica Então A gente não precisa nem entrar Em muita discussão Em muita Polêmica Se alguém quiser fazer Se você tiver duas horas Ou três Venha conversar com a gente Sobre esse assunto A gente vai ter o prazer De esclarecer Mas É só você pensar Um Deus que ama Do jeito que Ele disse que ama Ele excluiria alguém? Parece que não Ele inclusive disse que veio Para os doentes Ele veio para quem precisa de cura Então Há quem pregue uma Bíblia Que é excludente Ela exclui homossexuais Ela exclui mentirosos Ela exclui uma série de pessoas Mas ela não está excluindo pessoas Ela está excluindo comportamentos Jesus nunca excluiu ninguém Qualquer pessoa Seja qualquer Que for o comportamento dela Que vem a Cristo Ela é abraçada Ela é amada Ela é perdoada E esse é o poder do Evangelho Não cabe exclusão no Evangelho É o que nós precisamos entender Professor Você já falou isso muito bem Que a salvação é para todos Todos a aceitam A pergunta muda Pois é A pergunta muda Esse é o ponto Esse é o ponto Então Quando Se eu excluir alguém Se eu pensar Nessa hipótese Eu estou minimizando O amor de Deus Coisa que eu não posso fazer Com certeza Coisa que eu não posso fazer Então Isso é um assunto extenso Vasto Polêmico Mas é bíblico E nós temos aí Embasamentos E mais embasamentos Coisas que não é invenção nossa Coisa que é a palavra de Deus Por isso que nós precisamos ir Pela palavra de Deus Comentário Qualquer livro Qualquer livro Ele vai servir para abrir a nossa mente Qualquer livro Vai servir para abrir a nossa mente Mas eu não posso fazer desse livro Uma base doutrinária Excluindo o texto bíblico Eu não posso fazer isso Isso se aplica Não só a livro A teólogo Paulo falou isso Se até um anjo de luz Descer do céu E ensinar outro Evangelho Ou pregar outro Evangelho Além disso Que ele estava falando Seja considerado danado Isso nós estamos indo Vamos falar assim No rigor da palavra Professor Nosso tempo está fechando aqui Mas antes nós vamos falar Sobre evangelização local E transcultural Que eu me lembro De um texto Talvez a gente não Consiga fazer o que a gente precisa Ler o que a gente precisa ler aqui Mas eu lembro de um texto De Jesus Atos 1 e 8 E recebereis poder Eu descer sobre vós O Espírito Santo E ser-me eis testemunhas Tanto Jerusalém Judeia Samaria E os confins da terra Ou seja O Espírito Santo Ele é É o agente Ele é o Deus Agência Ele é o Deus Que capacita O Deus capacitador A impulsionar a igreja A pregar o Evangelho Aqui Um pouquinho mais ali Um pouquinho mais longe E até os confins da terra E é o que nós estamos vendo Então nós vamos falar Em quatro tópicos aqui Primeiro Evangelização Missões E o desafio de hoje Na verdade são três Evangelização Missões E o desafio de hoje Evangelização Nós já falamos bastante Que é o trabalho Corpo a corpo Da igreja E eu sinto até falta disso hoje Professor Antigamente os clientes andavam Ficam folhetinho na Bíblia No bolso Hoje a gente quase não vê isso Evangelizar é comunicar As boas novas Quando? O tempo todo Verdade Eu devo comunicar Essa boa notícia O tempo todo O que quer que eu esteja fazendo Isso implica em muita coisa Eu tenho muito trabalho a fazer É a minha missão Comunicar o Evangelho Tem pessoas Ao longo da história Do cristianismo Tem pessoas que se dedicaram Tão intensamente a isso A comunicar o Evangelho Por exemplo John Elliot No século XVII Começou a traduzir o Evangelho Para as culturas indígenas Da sua região Outro João John Wesley Ele começou a comunicar o Evangelho Para os negros Para os negros que eram excluídos Na sua época Que eram escravizados E foi o primeiro religioso A falar Dessa ideia de liberdade Para todos E ele fez isso por meio do Evangelho Ele lutou a vida inteira Para acabar com a escravidão No seu país Isso foi lá no século XVIII Comecinho do século XVIII E olha quanto tempo Que a escravidão foi abolida Aqui no Brasil Por exemplo Lá em 1750 Já tinha um pastor falando Que os negros não deviam ser escravizados Deviam ser evangelizados Olha só que coisa Muito tempo O Evangelho ele produz isso Produz essa Essa sede de servir Essa sede de Passar a mensagem adiante Nós 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 demos esse testemunho aqui Ano passado Em setembro do ano passado O pastor Demércio Está lá no Peru No meio das tribos Aguarrum 0,8% Alcançados pelo Evangelho Mas ele O pastor Demércio Participou de uma equipe Com apoio nosso Um missionário Que o coordena lá Que é o pastor Elias Traduziu o Evangelho Traduziu toda a Bíblia Para o idioma Aguarrum Um feito Muito bacana Para uma comunidade Que é indígena Que quase não tinha Ninguém ouvido falar Do Evangelho E agora eles tem a Bíblia E isso Isso é muito inspirador Para nós Verdade Quando a gente está falando De conscientizar a gente A pregar o Evangelho Esse tipo de testemunho É muito encorajador E eu só termino Falando o seguinte Que hoje a Bíblia Eu fiz uma pesquisa recente agora A Bíblia já foi traduzida Em 2.395 idiomas Que maravilha Para pregação Para missões Para evangelização A forma de nós Comunicarmos É através da palavra de Deus Isso é maravilhoso Que Deus levante mais tradutores Ainda falta muita coisa Para ser feita ainda Grande desafio de hoje Professor O campo é o mundo E o mundo é vasto O campo é enorme E poucos sem feios Para fazer esse trabalho Qual que é a nossa oração? Que Deus levante Sem feios Para essa última hora Homens compromissados Com a palavra Amém, né? É isso aí Chegamos ao final Do nosso quadro Lições Bíblicas Te agradecemos Pela participação Oramos a Deus Constantemente Pedindo que você Seja enriquecido Pela palavra dele Muito obrigado Pelo carinho de sempre Até o próximo programa Se Deus assim nos permitir Forte abraço Al próximo Burger Pela Lula Diz Obrigado.